A DHPP já pediu uma ordem judicial para obter as imagens das câmeras de segurança deste restaurante de luxo nos jardins na zona sul de São Paulo que podem ter flagrado a milionária Anne Cipriano Frigo comemorando o aniversário depois da morte do marido enquanto fingia que Vitor Jacinto ainda estava vivo. Os investigadores do DHPP da Atena descobriram que na noite do dia 20 de junho, Anne veio até este restaurante com as amigas. No meio do jantar ela fingiu receber uma mensagem de Vitor. Na realidade, quem estava com o aparelho era o assassino. A empresária está presa temporariamente na carceragem desta delegacia na zona sul de São Paulo. Ela já prestou depoimento e disse que pagou 200 mil reais para o corretor de imóveis amigo do casal, Carlos Alex Ribeiro de Souza. O objetivo, de acordo com a versão da milionária, era produzir um dossiê para comprovar que Vitor estava desviando o dinheiro da fortuna dela. Carlos já prestou dois depoimentos, confessou o assassinato e garante. A ordem da empresária era para matar o marido dela. O dono da loja de carros onde este Porsche está à venda prestou depoimento ao DHPP. O carro foi presente de Anne para Vitor. Custou 2 milhões de reais. Depois da morte, a empresária liberou a entrada dos funcionários da loja no condomínio de luxo na Grande São Paulo, onde o Porsche estava guardado. Anne também foi à casa, contrariando a recomendação da polícia e foi registrada por câmeras de segurança. Depois, mandou empregados encaixotarem tudo o que havia lá, prejudicando qualquer perícia futura no local. Olha, como eu disse, foram checar, está afastada, né, Lucas, a possibilidade de que haja uma acariação, que os dois fiquem juntos numa mesma sala. Isso aí está afastada, essa possibilidade. Não é isso, Lucas, isso não vai acontecer. Mas chamaram o Carlos para prestar depoimento. Ô, Carlos, olha, a Anne está dizendo outra coisa. A acariação está afastada, essa possibilidade, né, Lucas? Não vai ter, né? É isso mesmo. Até na polícia não tem intenção de fazer a acariação, não sei se é que algo mude, o que é bastante improvável. Mas, neste momento, está afastada essa possibilidade. O assassino Carlos foi ao DHPP mais uma vez e confirmou... Esse é o Carlos. Confirmou que matou o Vitor, que vai aparecer aqui. Esse é o Carlos. Esse é o Vitor que ele matou. Mas ele confirmou que ele não tinha interesse nenhum na Anne e que ela pagou os 200 mil não para investigar a traição do Vitor, que morreu. Sim, para matá-lo mesmo, porque ela ficou indignada com a traição. É a próxima reportagem, acredito que seja do Lucas também, é do Lucas também, sobre o depoimento do Carlos, o assassino, que confirmou. Eu matei mesmo, mas foi ela que mandou. E depois o Lucas vai me dizer se os dois continuam presos. Primeiro a reportagem. Põe na tela o Latino. O homem que sai da carceragem de uma delegacia no centro de São Paulo tentando esconder o rosto é Carlos Alex Ribeiro de Souza, corretor de imóveis de 38 anos, assassino confesso do amigo, Vitor Jacinto. Carlos foi levado ao DHPP, mas entrou em silêncio. Ô Carlos, por que você matou o Vitor? O que aconteceu, Carlos? Carlos já tinha sido interrogado e apontou a mulher do Vitor, Anne Cipriano Frigo, como mandante do assassinato. Deu detalhes do crime e revelou o preço da morte, 200 mil reais. Neste segundo interrogatório, agora acompanhado de um advogado, o assassino demorou ao menos uma hora e meia para resolver responder as perguntas da experiente delegada Magali Seleguim Vaz. Quando falou, reforçou a mesma versão que já havia dado. Ele executou o Vitor dentro do carro, na rodovia Castelo Branco e depois jogou o corpo neste matagal, às margens da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Espíritos da Polícia Científica da Atena têm um trunfo. O Carlos contou no depoimento ao Departamento de Homicídios que negociou o preço da vida do Vitor por conversa de WhatsApp. Com a quebra do sigilo telefônico autorizada pela Justiça, os peritos podem recuperar essas mensagens. Carlos negou que tenha recebido o dinheiro prometido pela empresária pela morte. Os dois estão em prisão temporária de 30 dias e foram indiciados por homicídio qualificado. Carlos vai responder também por ocultação de cadáver. Olha, o Igor está aqui, isso aí, os dois continuam presos, não é isso, Lucas? É temporária por enquanto, pode ser renovado por mais 30 dias e possivelmente haja o pedido de prisão preventiva. É isso, Lucas? Exatamente. E para a polícia já há elementos suficientes para, ao final do inquérito, pedir a prisão preventiva. Bom, então é porque o Fábio Caipira e toda a sua equipe têm provas contundentes contra ela. E o outro confessou, o que matou o assassino confessou. Mas a polícia pode ter provas contundentes contra ela e, por isso, ela é mantida presa, apesar do trabalho de excelentes advogados, que uma milionária contrata excelentes advogados, é claro. Por isso que tem gente que se ferra nesse país. O cara, às vezes, é inocente, fica na mão de defensoria pública, que tem bons advogados. Mas tem advogados excepcionais que cobram muito caro e que sabem o caminho das pedras e como defender as pessoas. Então, até nisso, essa divisão de rendas canalha no Brasil, onde muita gente não tem nada e seis pessoas concentram quase que o PIB brasileiro inteiro e 40 bilionários, no meio de 210 milhões de brasileiros, vivem numa situação terrível. Então, as pessoas tem que juda-si mal o caminho das boas, vivem quando o PIB brasileiro. Então, já프�oraophystão, você vai ter cinco depois das boas.